Eu queria saber se tinha um camarim mais longe pra mandar a gente Gente, vim começar o meu vlog, já tá todo mundo arrumado Porque não deu tempo, vamos esperar aparecer o vídeo da coreografia, vai aparecer em algum momento Rosane já continuou no balé, já é o bilésimo vídeo que eu faço que ela aparece E agora a gente vai tirar fotos Quatro horas pra se maquiar e não gravei nada Mas vamos lá gente, Moana Gente, a Tefit passou bem ali, mas não deu tempo de filmar Olha quem está aqui gente, segue ela O Sidney Sim, ela era o Sidney Comigo, e a mulher da Fogast tá aqui de novo Pé de gás, pé de gás, pé de gás Eu peço na Fogast por causa dela gente Arrasou Então galera, estou atrás do meu professor Álvaro Gonçalves, não está aqui Achei a outra professora, a Elisandra Profe, acho que eu nunca chamo a minha senhora pelo seu nome completo Não? Sempre de Elisa Sempre de Elisa Ficou lindo gente Agora eu vou atrás do prof. Álvaro Vamos lá Tá bem Ai tá aqui galera Uau, Álvaro Gonçalves Que mais uma produção Na Disney Moraveço Moraveço Arrumando as bailarinas Teatro lindo As pessoas fazendo as fotos E daqui a pouco espetáculos Arrumando as bailarinas Música 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 Galera vou filmar aqui as águas pra vocês verem as águas depois que já dançaram Elas ficam assim, paradas, água parada Música 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 muito divertido né? graças a deus é uma emoção muito grande de poder representar um tema maravilhoso e aí é isso. gente, ele tá arrasando, segue lá ele vou colocar o instagram dele aí pra vocês gente, a T-Fit, a T-Fit, parece a T-Fit, irmão plena, 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 plena eu pedi pro Estevam me filmar, a porcaria desse celular não funcionou, eu fui filmar ele, funcionou é porque eu sou... né? é porque eu sou feia, né? não, ela é linda gente, mas só que tipo, ela é tão linda que a beleza dela não cabe nessa imagem a T-Fit, 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 tão bonitinha, meu deus olha gente, ele é o Brili, como é o Brili, olha gente, muito demais Eu quero ver essa parte espírita Até fim de continuar dormindo, gente Oi, gente Acabei de chegar em casa A gente dançou, moando Eu não consegui finalizar o vídeo Porque o meu celular começou a travar Começou um monte de coisa Deu tudo errado lá pra eu fazer esse vídeo Mas eu não deixei de registrar o que eu consegui Pra fazer um mini vlog Porque esse vlog não vai ser tão longo, né? Não consegui gravar maquiagem Não consegui gravar a hora que eu cheguei Porque eu fui já em cima da hora Cheguei tarde, tava trabalhando Mas deu tudo certo Foi tudo lindo A gente brilhou Foi maravilhoso E eu espero que vocês gostem Do que eu vou conseguir colocar aqui Pra vocês verem Vai ser bem resumido mesmo E é isso, galera É só pra registrar mesmo Foi um espetáculo muito lindo E a gente se emocionou bastante, né? E é isso aí Fiquem por aí Até o próximo espetáculo, né, gente? No próximo espetáculo eu vou estar com o celular, ó Me aguardem, queridos Beijos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto